Olá! Chegando aqui agora, só fazendo os ajustes. Tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar de um assunto que é um assunto relativamente simples, não tem grandes dificuldades, mas pode ser que tenha aí alguma coisa que possa facilitar, né, uma pequena metodologia que possa facilitar aí o estudo, o interesse nisso aí, tá, em saber as notas e tudo mais. Deixa eu só fazer uma coisinha, deixa eu ver quem já chegou aí, só um minuto. Deixa eu ver se é isso aqui, é isso aqui, vamos lá. Deixa eu ver quem já chegou. Roseli, boa tarde, Flávia, boa tarde, Getúlio, quanto tempo? Tudo bem, Getúlio? Espero que esteja tudo bem com você. Então, o pessoal tá chegando, tá legal. Eu tô aqui só fazendo os últimos ajustes pra gente poder começar, que eu vou explicar algumas coisinhas pra vocês hoje. E peraí que eu preciso definir algumas coisas aqui também. Me dá só um minuto, gente, e a gente vai começar já já. Tem que abrir aqui o MuseScore pra gente ignorar, ignorar, tá bom. Então, MuseScore. Ok, já está lá. Notas nas claves de Sol e Fá. Sol e Fá. Pronto. Então, já está aqui. Então, deixa eu ver quem é que já chegou, se chegou mais alguém, só pra... Vamos lá. Aqui, quem é que chegou aqui? Deixa eu ver. É isso aí. Getúlio, Thaís, tudo bem? Muito trabalho, como sempre. É, como sempre, né, Getúlio? Isso aí é... Isso aí não tem muito jeito não, cara. Isso aí é assim mesmo. Bom, legal, gente. Então, vamos lá. É... Vamos falar hoje... Deixa eu ajustar aqui. É... Peraí, gente. Isso. Está aqui, está. Então... É? Por favor, dormiu. Eu estou com a... Dá aqui. Não, não. Você está me dando água? Não, não está quente. Não, eu estou perguntando. Se você quer, eu vou abrir e botar de água. Quero. Põe limão também. Sim, mas pra que você fez isso aí? Não, achei que você ia me dar. Tá bom. Eu estou aqui com a pequenininha no meu pé aqui, ó, balançando. Acabou de dormir. Então, vamos lá, gente. É o seguinte. Hoje eu vou falar de um assunto que é bastante simples, mas que, às vezes, ele é colocado de uma maneira sem muita didática ou sem muita metodologia, justamente porque ele é simples. Simples demais, até. Que é você decorar ou memorizar e, de fato, aprender e saber reconhecer de uma maneira definitiva as notas, as alturas no pentagrama, seja na clave de fá, seja na clave de sol. Isso aí se aprende com a prática, é o que normalmente se diz. Sim, mas a gente pode criar alguns pequenos recursos para ajudar nesse início. Isso, ainda que você seja já um músico ou estudante que não tem esse problema, essas técnicas facilitam muito quando você vai dar aula, porque, senão, muitas vezes fica parecendo assim, olha, pratique até você memorizar isso. De fato, é assim que funciona. Mas, tem algumas técnicas que a gente pode usar para poder facilitar isso aí. Tá legal? Então, vamos ver isso aí. Vejam só. Eu vou abrir aqui uma... Peraí, deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver aqui. Tem bastante coisa que eu tenho que arrumar. Aqui é o meu score. Cadê você? Tá aqui. Então, vamos lá. Olha, dêem uma olhada nisso aqui. Então, primeira coisa, muito simples. Esse símbolo daqui é a clave de sol, tá? Aqui está tendo um 4 por 4, mas eu nem precisava dessa fórmula de compasso. Mas, tudo bem, vou deixá-la aqui. Esse símbolo é a clave de sol. Eu vou colocar aqui embaixo o outro símbolo que seria a clave de fá, que é este aqui. Estou procurando ele aqui, aqui, aqui. Este é o símbolo da clave de fá. Qual é a ideia que está por trás de colocar essas diferentes claves num pentagrama? Veja, quando você pensa num piano, um piano é absurdamente extenso se comparado às oportunidades que esse pentagrama me permite. Ele não me permite colocar muitas notas dentro do pentagrama. O que acontece é que se eu for colocar em uma única clave todas as notas do piano, eu vou ter que começar a usar as chamadas notas suplementares superiores, que vai ficando aquele monte de nota para fora do pentagrama, seja para cima quanto para baixo, que seriam as notas suplementares inferiores. Então, quando a gente pensa numa clave diferente, essa clave está, na verdade, realocando o posicionamento daquilo que se chama dó central, que é uma referência, é uma nota específica, que ela é sempre uma referência da clave de onde essas notas estão subindo e estão descendo. Está claro? Então, a gente não tem só a clave de fá, tem a clave de sol, tem a clave de claro, tem a clave de dó em diferentes linhas. E isso está muito claro lá no curso de leitura e percepção rítmica, tem uma aula, sim, que eu vou falar bastante disso. Então, não é uma coisa tão complicada assim. Mas, como eu vou falar só da clave de sol e da clave de fá, a gente vai focar nesses dois tópicos aqui. Uma coisa importante a se observar, veja, quando eu digo clave de sol, eu estou informando que tem uma nota dentro desse pentagrama, uma altura aqui dentro, que quando posicionado está dentro, representa essa nota sol. Eu vou colocar essa nota aqui, é essa aqui. É a segunda linha de baixo para cima. Opa, aqui, aqui está colocada essa nota. Essa nota, deixa eu ver como é que eu faço para dar um zoom aqui para vocês. Deixa eu ver como é que eu faria. Se o programa me permite. Não, não me permite. Bom, então, e aqui... Deixa eu ver se é um... Bom, fiz errado também, não sei o quanto eu estou a usar. Isso aqui é coisa do... Isso aqui é coisa do programa, essa clave de fá não tem que ficar aqui. Eu só preciso aprender como é que eu tiro ela daqui. Mas eu acho que eu tenho uma ideia. Espera aí, gente. Então, me dá dois minutos. O que eu vou fazer? Eu vou juntar tudo isso aqui num único pentagrama. Deixa eu ver se dá certo. Não, mas aí eu fiz bobagem. Puts, agora estou eu apanhando aqui. Mas se eu fizer isso aqui... Deixa eu ver. Continuo com essa clave de fá aqui. Pô, eu não sei mexer direito nesse programa, então... Algumas coisas eu vou pedir para vocês considerarem, tá? Então, vamos lá, gente. Então, isso aqui é a clave de sol. Ela fica nesse posicionamento, tá? Obrigado. Mas o que acontece? Então, uma coisa que precisa ser dita e precisa entender. Eu vou sair dessa coisa aqui da partitura e vou para uma outra coisa aqui, mais objetiva, mais clara, tá? F9. Eita, não é não, viu, Getúlio? Deixa eu ver. Não é não, cara. Eu tenho que estudar direito esse software aqui. Mas vamos lá. Eu vou mostrar uma outra coisa aqui para vocês. Cadê o bloco de notas? Vamos aqui olhar esse bloco de notas. Eu vou... Abrir ele aqui. Vou apagar isso aqui, porque eu estava fazendo só um estudo. Gente, clave de sol. Olha que interessante. Antes de tudo, pentagrama, né? Pentagrama. O pentagrama, ele é formado por cinco linhas e quatro espaços. Ou seja, eu tenho uma primeira linha, eu tenho uma segunda linha. Entre a primeira linha e a segunda linha tem um espaço, certo? Então, se eu tenho cinco linhas, um, dois, três, quatro, cinco. Entre a primeira linha aqui embaixo e a última linha em cima tem quatro espaços aqui dentro. Até aí, tudo normal. Agora, vamos olhar a clave de sol. Clave de sol. Clave de sol. A clave de sol me diz que a segunda linha, né? De baixo para cima é a nota sol. Beleza. Com isso aqui em mente, vamos imaginar uma coisa assim, ó. Eu vou fazer de uma maneira bem simples. Deixa eu ver se eu consigo fazer de outra maneira aqui. Ah, deu certo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tá legal? Então, isso aqui é o nosso pentagrama. E eu já sei que nessa segunda linha fica a nota sol. A linha, né? Não estou falando do espaço. Então, isso aqui são as linhas. Aqui embaixo fica a nota mi. Ou seja, a primeira linha fica a nota mi. Mi, sol. Aqui vai ficar a nota si. Aqui em cima, na quarta linha, vai ficar a nota ré. Até aí, super tranquilo. E aqui em cima vai ficar a nota fá. Tudo bem? Então, aqui são as cinco linhas, tá? O que que a gente faz com isso aqui para a gente memorizar? Aí vem uma coisa que vai ficar como um desafio para vocês resolverem. Vai ficar como um desafio para vocês resolverem o seguinte. Eu preciso, vocês vão fazer, na verdade, criar uma história para cada uma destas sílabas. Só que ela deve começar com, começar com o mi. Com a primeira linha. Começar na primeira linha. Primeira linha, que é o mi. Então, eu queria ver agora, todo mundo, aqui agora participando e criando, por favor, criem uma história que faça sentido, que comece dessa maneira. MI, pontinho, 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 sol, pontinho, pontinho, mi, sol, si, ré, ré, pontinho, pontinho, fá. Pontinho, pontinho. Vocês têm que criar uma história. Deixa eu ver aqui se vocês estão vendo direitinho. Então, vejam só, aqui a gente tem, vocês têm, então, olha, pentagrama, tem cinco linhas e cinco espaços, clave de sol, a segunda linha é a nota sol, então a gente já sabe disso. Então, aqui a gente tem um pentagrama, a primeira linha é um mi, sol, si, ré, fá. O que vocês vão ter que fazer agora? Vou te botar aqui. Vocês vão ter que criar uma história para cada uma destas sílabas, começar na primeira linha mi. Então, aqui, mi, não sei o que, sol, não sei o que lá, si, não sei o que, ré, não sei o que. É uma frase, isso aqui tem que gerar uma frase, uma frase que tem uma historinha. Então, eu não estou querendo trazer aí uma frase, mas eu quero que vocês criem isso agora. Então, olha, mi, por exemplo, mico ou minha, sol, não sei o que, si, não sei o que, ré, não sei o que, fá, não sei o que lá. Tá bom? A gente pode criar juntos aqui, mas vocês podem criar sozinhos. Então, esse é o desafio aqui agora, e aí vocês vão entender o porquê disso. Então, vamos lá. Mi, sol, si, ré, fá. Mi, pode ser minha, podemos começar com minha. Minha, o quê? Sol, né? Ou se alguém quiser propor alguma outra coisa. Então, vamos lá. Estou aguardando a criatividade de vocês para a gente poder criar uma historinha aqui dentro. E aí, vocês vão entender o porquê dessa história. É justamente no processo de memorização, e isso facilita a sua vida. Se você estiver ainda no início, engatinhando, isso vai fazer você memorizar muito mais rápido. E isso facilita muito quando você tiver que dar aula. Facilita muitíssimo. Porque aí você fala, pô, aluno, criança, ou adulto, seja o que for, trabalhe isso aqui dessa maneira, porque você vai memorizar isso muito mais rápido fazendo os exercícios. Vamos lá? Quem se habilita? Então, vamos lá. Estou propondo aqui o desafio para a gente criar uma frase com isso aqui. Uma frase que faça algum sentido. Eu estou sugerindo a gente começar com minha, sol, o quê? Está todo mundo tímido. Minha É Por exemplo, minha sogra O que vocês acham disso? Minha sogra Ah, mas tem que ser sol? Não, minha sogra Se Se Revelou Fantástica Fantástica não, tem que ser uma coisa mais fá. Minha sogra se ré Revelou, fica Pode ser revelou, mas se tivesse uma sílaba mais forte como ré Minha sogra se ré 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 de mil Revelou Minha sogra se Revelou Minha filha Opa, alguém já mandou aqui Ah, alguém já mandou Minha filha Está no sol Ela Se Ela se queimar Não pode Relar Não pode Se ela se queimar Não pode relar Que ela fala muito O que deu para fazer Vamos ver Minha filha Minha filha Se Mas aí Filha não cabe aqui, né? A gente tem que fazer É A minhoca saiu para tomar banho de sol em silêncio e receber muita luz Receber muita luz e voltar para a família Olha só Minha A minhoca saiu do buraco para tomar sol Em silêncio e receber muita luz e então voltar para a família A história é boa, Flávia Só que eu tenho que tentar resumir numa frasezinha o máximo possível para que eu fale assim Minha só Se Re Fá Porque aí eu estou falando essas palavras Então, por exemplo Minha sogra se revelou Familiar Nossa, meio estranho Minha sogra se Revoltou com a família Ah, boa Não é legal Não é muito Revoltou Mas pelo menos você não vai esquecer essa história Com a família Revoltou Com a Família Essa aqui pode ser uma Minha sogra se revoltou com a família Minha sogra se revoltou com a família Min Só Se Re Fá Minha sogra se revoltou com a família Min Só Se Re Fá Minha sogra se revoltou com a família Com a Com a Família Vamos ver se tem mais algumas aqui Ah, o pessoal está mandando Minha solididade Se refaz Faz Pô, rapaz Isso aqui ficou lindo, hein Altemar Olha o que que o Altemar sugeriu Ele sugeriu isso aqui, ó Minha Minha O Mi, né Então ficou Minha O Sol Pô, ficou excelente Ele colocou Sol Li Solidariedade Solidariedade Se Aí ele colocou O C, né Mas aí a gente coloca Se aqui Porque a gente está Querendo memorizar Re Re No caso Aí ele escreveu Minha sogra Minha solidade Se Re Se Refaz Fácil Se Refaz Ficou ótimo Refaz E bonita, viu Nada de ficar falando de sogra Coisa chata, né Fácil Excelente Minha solidariedade Se Refaz Fácil Minha Solidariedade Minha solidariedade Se Refaz Fácil Se a gente conseguisse diminuir Esta Palavra Porque isso aqui que você fez Autemar Ficou excelente Se Refaz Fácil Minha Sol Se Refaz Fácil Tá muito Opa, gente Desculpa Minha solidariedade Se Refaz Fácil Agora se a gente quiser Achar uma Minha Mas tá bom Minha solidão Se Revela Fácil Eita Essa aqui ficou Excelente Também Minha solidão Se Refaz Fácil Não Se Revela Fácil Tem uma outra opção Aqui Vou botar Essa aqui Também Minha solidão Se Revela Fácil Vamos escrever Essa aqui Então a gente já tem Três Tá É Mi Minha Sol Desculpa Minha Sol Solidão Si Se Se Ré Revela Fá Eu não tô botando os acentos, tá gente Fácil Se revela fácil, né Minha solidão se revela fácil Adriana Milhões Sozinha Sim Receberei família É Milhões Sozinha Sim Receberei família Tá Tá Talvez um ajuste um pouquinho melhor Adriana Só pra gente conseguir achar uma Uma frase assim que Que vai funcionar legal Então vejam só A gente tem aqui Minha sogra se revoltou com a família Ficou grande isso aqui Minha solidariedade se refaz fácil Isso aqui ficou ótimo Minha solidão se revela fácil Ótimo também Né Porque essa aqui tem uma palavra até menor Minha solidão se revela fácil Minha solidão se refaz fácil Se revela melhor Tá claro até aí Minha solidão se refaz Se revela fácil Vou pegar essa aqui Minha solidão Se revela fácil Tá legal Vamos adotar isso aqui Mas você pode criar outras Você pode criar alguma coisa mais lúdica Alguma coisa nesse sentido Então vejam só Quando você vai memorizar As cinco linhas De baixo pra cima Você já fala Minha solidão se revela fácil Agora tem os espaços aqui no meio Os espaços aqui É o Fá Né Deixa eu ver se eu consigo fazer isso Não vou conseguir não Não vou conseguir fazer Só se eu afastar essa linha Uma da outra Eita Não sei o quanto eu usei Peraí gente Dá um minuto que eu vou resolver isso aqui Vai ficar uma coisa meio absurda aqui Mas vai dar certo Olha Essas aqui são as cinco linhas do pentagrama Essas aqui são as linhas Esses aqui no meio São os espaços Então esse primeiro espaço Que está aqui É o Fá Esse segundo espaço Que está aqui É o Lá É a nota Lá A altura Lá Esse aqui é o Dó Esse aqui é o Mi E esse aqui em cima Em cima do Fá É o Sol Bem aqui em cima É o Sol Que fica em cima da linha Tá Agora a gente vai fazer uma Fá Esse Sol eu vou tirar E a gente só vai fazer com essas quatro Fá Lá Dó Mi Agora vai criar uma outra historinha Com isso aqui Para os espaços Opa Para os espaços Vai ser Eita Calma gente Espaços Vai ser O primeiro é Fá Ai Coisa chata isso aqui Fá Lá Dó Mi E aí Vamos lá Vamos pensar aqui Numa historinha Ou numa frase Que caiba E melhor seria Se a gente conseguir Linkar A frase Que a gente vai construir aqui Com essa frase Que a gente usou aqui Minha solidão Se revela fácil Fá Lá Fá Lã Do Fala Minha solidão Se revela fácil Por exemplo Fala Do Fala Do Fala Do que? Fala Fala Do Fala Doce Mimado Fala Fala Doce Mimado Fala Doce Mimado Funciona super bem Fá Fá Lá Do Se Mi 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 Fala Doce Mimado Fala Doce Mimado Funciona Então Minha solidão Se revela fácil Fala Doce Mimado Olha Até que tem uma Isso aqui pode ser uma história Alguém está falando assim Minha solidão Se revela fácil Aí alguém vai lá e responde Fala Doce Mimado É como se o cara estivesse fazendo um Um Fosse um cara meio Oh Todo Todo Nostálgico Todo Drama Minha solidão Se revela fácil Alguém quebra esse estado dele Fala Doce Mimado É legal É uma boa história Porque tem um contraste Entre uma frase e outra E faz com que você memorize Então voltamos Voltando aqui Olha Minha solidão Se revela fácil Fala Doce Mimado Isso aqui Aqui Exatamente aqui Minha solidão Minha solidão Se revela fácil Fala Doce Mimado Um fala O outro responde Então assim você tem uma forma De memorizar Rápido Dessa maneira A pauta As notas na pauta Porque E é claro A prática vai fazer com que você Não precise mais disso Então com isso aqui definido Vamos voltar na partitura Vejam só Deixa eu encontrar aqui Voltando na partitura Então agora quando eu olho aqui na partitura Eu tenho O sol que está aqui Certo? E fica fácil Sol Minha solidão Si Re Fa Mi Então vamos lá Vamos fazer aqui Olha Vou pegar Mi Não é Não é isso aqui É nota Não quero Não quero pausa Eita Mi Minha solidão Si Revela Fácil Minha solidão Si Revela Fácil São as linhas Primeira Segunda Terceira Quarta Quinta Linha Minha solidão Si Revela Fácil Aí o cara Alguém responde Fá Lá Doce Aqui Mi Mi Minha solidão Minha solidão Se revela Fá Fá Lá Doce Mi Minha solidão Mi Sol Si Ré Fá Fá Lá Dó Mi Mi Sol Si Ré Fá Fá Lá Dó Mi Percebem? Com isso aqui você já tem um primeiro direcionamento para não ter que ficar fazendo aquela conta Que é assim ó A segunda linha é clave de Sol Tá, então vamos subindo Esse aqui é Lá Esse aqui é Si Esse aqui é Dó Qual que é essa? Isso aqui faz com que você vá muito rápido ao posicionamento da nota Já sabendo qual é o nome dela ou que parte da frase está aí Porque caso contrário vai ter que fazer o que eu tive que fazer por muitos anos Por muito tempo, talvez não durou anos, mas assim, essa aqui é a nota Sol É, aí toda vez eu tinha que ir contando Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi Ah, esse aqui é o Fá Até memorizar Então você já começa dessa maneira, tá? Minha Essa é a frase que a gente adotou, mas você pode criar a sua que funcionar melhor para você Minha solidão se revela fácil Fala doce mimado Fechou? Isso aqui é para linha e espaço ascendentes Linha e espaço ascendentes Aí tem uma coisa interessante Quando a gente vai subindo Vou apagar os espaços aqui ó Olha que interessante Quando eu vou subindo aqui Com as notas Por exemplo Eu tenho que seguir como se fosse linha Percebam que quando eu coloco aqui Logo nesse primeiro, ele não é linha Mas quando eu vou para a primeira linha suplementar É como se eu estivesse colocando uma linha mesmo Ele não está no pentagrama, mas ele está fora Mas é como se fosse uma linha Aí qual seria a segunda? Olha Você perceba que corta a nota Quando corta a nota É porque é como se fosse A nota está em cima da linha E percebam aqui Outra Outra Suplementar aqui Como é que eu consigo saber O nome dessas notas Porque quando você memoriza Aqui no pentagrama Tudo bem Mas quando você começa a ir para as linhas suplementares Inferior ou superior Começa a ficar difícil Ainda mais se elas forem ficando muito altas Por isso que a gente usa as outras claves Então você usa a clave de Fá Quando estiver indo muito para baixo Você usa a clave de Dó Muitas vezes para ficar mais no meio Você pode usar a clave de Sol Uma oitava acima para pegar essas notas suplementares muito acima E colocar dentro do pentagrama Porque quando está dentro do pentagrama É ficar fácil de ver Quando você começa a botar muita linha suplementar Começa a ficar ruim de ver Mas aqui Vejam só Minha solidão se revela fácil Fá, lá, doce, mimado Já é emendado uma na outra Se eu seguir na linha suplementar Minha solidão se revela fácil Fá, lá, doce, mimado Mi, Sol, Si, Ré, Fá, lá, dó, mi Então eu saí desse Mi E andei duas oitavas E consigo cantar E perceber o que está aqui A mesma coisa vai acontecer Quando eu fizer com os espaços Só que os espaços vai ser a versão contrária Quer ver? Então vamos fazer aqui Fá Agora só nos espaços Lá, dó, mi Agora eu começo a subir Sol Esse aqui, olha Percebam que eu usei uma linha suplementar Superior Mas não está A notinha não está cortada no meio É como se essa nota estivesse Entre uma linha e outra De fato está Olha aqui A outra E A outra Fá, lá, doce, mimado Mimado Minha solidão se revela fácil Perceberam aqui Como é que eu juntei Tanto as linhas Quanto os espaços Minha solidão se revela fácil Fá, lá, doce, mimado Fá, lá, doce, mimado Minha solidão se revela fácil Mi, Sol, Si, Ré, Fá Fá, lá, dó, mi Fá, lá, dó, mi Mi, Sol, Si, Ré, Fá Alguma pergunta até aqui? Não acabou não, gente Tem mais coisa aí Para a gente pensar Alguma pergunta? Deixa eu ver o que vocês estão falando lá nos comentários Comentários Cadê os comentários? Comentários Está aqui Não, está todo mundo em silêncio Está todo mundo em silêncio Quer dizer, está todo mundo observando Legal Silêncio, mas está todo mundo observando Legal Então vamos voltar O que a gente faz agora? A gente faz o sentido inverso O sentido inverso Aqui, tudo que eu fiz foi ascendente Eu contei uma historinha ascendente Agora a gente conta uma historinha descendente Então vamos abrir aqui Então vamos abrir aqui o Cadê? Cadê o bloco? Voltando ao nosso bloco de notas Vamos fazer o descendente agora O descendente eu tenho nas linhas Fá, Ré, Si, Sol, Mi Então eu vou contar uma historinha Falar Aqui vai ser Fá Eu vou apagar Eu vou apagar tudo isso aqui, tá gente? Eu vou apagar tudo isso aqui Para a gente poder fazer o descendente Aqui a gente vai começar na quinta linha Fá Na quinta linha Nota Fá De cima para baixo Então vai ser assim, ó Fá Já vamos pensando na historinha Fá Opa, desculpe gente, vocês não estão vendo Ó Então vai ser a primeira Fá Embaixo vai ser quem? Ré Depois vai ser quem? Si Depois vai ser quem? Sol E depois vai ser quem? Mi Alguém quer propor a historinha aqui? Fá Fá, ré, si, sol, mi Si, sol, mi Fala Recita Recita Vai ser Fala, recita Solfeja Fala, recita Vamos lá Cadê a Bete aí que é a poetisa? Ela deve estar pirando nesse negócio Vamos lá Fala Não sei Eu estou viajando aqui também Fala Faz Ou Fala Faz Ré Far Ré Fá Faço Opa, já veio rápido Faço regra Se soltar o mico Faço regra Se soltar o mico Puta, cara Isso é bom, hein Faço regra Faço regra Se soltar o mico Soltar O mico Divertido Faço regra Se soltar o mico Faço regra Se soltar o mico Faço regra Se soltar o mico Vocês lembram do primeiro, né? Lembram do primeiro? Minha solidão Se Revela Como é que é? Fácil Minha solidão Se revela fácil Fala Doce Mimado Minha solidão Se revela fácil Fala Doce Mimado Engraçado que o Fala Doce Mimado Tem uma coisa Imagética, né? De um doce mimado E aí fica até mais claro Mas vamos lá Faço regra Se soltar o mico Beleza Então vamos adotar Isso aqui Agora a gente faz De cima pra baixo Os espaços E os espaços serão Mi Dó Lá E Fá Mi Dó Lá Fá Isso aqui nem parece muito difícil Não, é? Porque eu não estou muito criativo hoje Mi Dó Lá Fá Tá todo mundo Queimando aí A cabeça Pra poder Pensar como é que vai fazer Mi Dó Lá Fá Mi Minha Minha Dó Dó Minha Dó Dó Faz Minha Dó Quem é que tem Dó Nessa altura do campeonato? Ah, uma mãe, né? Uma mãe que está tendo filho Minha Dó Dó Faz Faz o que? O parto Minha Dó 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 Tá difícil? Então eu vou botar o meu aqui Minha Minha Dó Dó Apesar de eu não ser mãe Quem falaria isso seria a minha esposa A minha Dó Dó Eita Marcela Eita Minha Minha Dó Dó Faz Não está fazendo muito sentido não Mas Farei Realçar Olha aqui Farei Realçar Se Se der mistério Farei Farei Peraí Midola Fá Mas Você está falando de qual aqui Bete? Você está falando do primeiro Farei Farei Eu não sei se eu entendi Farei Realçar Se Realçar Se De Farei Farei Realçar Se De Não sei se eu entendi Realçar Se Mas aí o sol Deixa eu ver isso aqui O mico doido Largou a faca fácil Puta Ficou bem melhor O mico doido Largou Fácil Né? Largou a faca fácil É legal Porque você memoriza A Você memoriza a história Então vamos lá Repetindo aqui O que a Flávia sugeriu O Mico 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 Doido Essa é boa Cara Eu achei barato Mico doido Largou A faca Fácil Mico doido Largou A faca fácil Então a primeira Seria assim Faço Regra Se soltar O mico Mico doido Largou A faca fácil Largou A faca Né? Ah Largou A faca Nem precisa Largou A faca fácil Largou A faca Fez sentido Porque um responde O outro Vamos pegar Esse exemplo Aqui Achei engraçado Ó Então eu vou apagar O meu Esse meu horroroso Aqui Faço Regra Se soltar O mico Mico doido Largou A faca Essa é boa Farei Realçar Se domar Mistério É bom Hein? Boa Deixa eu voltar Aqui a partitura Todo mundo Faço Regra Se soltar O mico Mico doido Largou A faca Então vamos ver Aqui ó Agora a gente Está dentro Da partitura Aqui Eu vou voltar Aqui na clave De sol E Então agora A gente vai fazer O contrário A gente vai começar Da linha De cima Para baixo Ó Fá Su Fá Su Regra Si Como é que é? Fá Su É Fá Su Regra Ah é Fá Su Regra Si Soltar O Mico Fá Su Regra Si Soltar O Mico Fá Faço Faço Regra Si Sol Si Soltar O Mico Faço Regra Si Sol Mi Fá Ré Si Sol Mi E aí Vem os espaços Mi Mico Doido Largou A faca Faço Regra Faço Regra Si Sol Mi Mi Mico Mico Doido Largou A faca Mico Doido Largou A faca Essa ficou Engraçada Mas o objetivo Aqui vocês estão Entendendo É exatamente A gente criar Uma 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 coisa De frase Descendente E aí Da mesma maneira Vai acontecer Se você Seguir Descendo Você vai Emendar Uma frase Na outra Se você Seguir Descendo Desse Direto Você Começa Com essa Frase E segue Com essa Outra Se você Seguir Daqui E for Descendo Até Outra Vai ter Várias Notas Suplementares Inferiores Você Segue Com essa Outra Aqui A mesma Coisa O mesmo Exercício Se faz Com a Clave De Fá Mas qual A diferença Da clave De Fá Se eu Fizer Aqui Vamos Substituir Essa clave Aqui Pela Clave De Fá Olha A clave De Fá A diferença É que A nota Está A nota Fá Está Aqui Então Aqui Começa O Fá Só que A gente Já tem Uma frase Pronta Para Fá Fá Lá Dó Mi Fá Lá Doce Mimado Fá Lá Doce Mimado Se eu Pegar Daqui Olha Olha só Essa nota Aqui Na clave Sol É quem É o Ré Que está Aqui Aqui É o Fá Então Se eu Fizer Fá Fá Agora Pegando A ideia Da Roseli Fá Lá Do Mi Fá Lá Doce Mimado Então Isso aqui Já faz Com que Você Sem mudar As Ambas As historinhas As frases Que a gente Construiu Você Consiga Colocar Nesses Espaços E linhas Tanto na Clave De Sol Quanto na Clave De Fá Esses Padrões Isso vai Fazer com que Você Memorize Muito rápido Porque Eu Quando fui Memorizar A clave De Fá Eu ficava Fazendo Conta Por exemplo Isso aqui É o Fá Só que Na clave De Sol É Ré Aí ficava Assim É uma Terça Acima São duas Notas Acima Ré É o Fá O Sol É o Si O Dó É o Mi Eu ficava fazendo Essas relações E eu não Memorizei Separado E você Memoriza Separado É claro Que chega um Momento Que você Acaba Memorizando Mesmo Tá claro Gente Tá claro O que eu Trouxe É que Hoje É uma Coisa Simples É uma Estratégia Simples Não tem Grandes Segredos Não tem Nada Demais Assim Na verdade Tem alguém Que tá Conversando Aqui É É É É É É um Saco De sorriso Aqui Vai dormir Com a mamãe Alguma Pergunta Gente Alguma Pergunta Deixa eu ver Como é que Estão as Perguntas Então Isso aqui Foi a Partitura Deixa eu ver Aqui as Perguntas Do Youtube Deixa eu ver Se tem Aqui Alguma Pergunta Isso aqui Foi o que A gente Fez Deixa eu ver Aqui as Perguntas Djalma Boa tarde Seja Bem-vindo Djalma Então Então Vejam Só Então Resumindo Hoje foi uma Não foi de ritmo Não foi nada disso Que eu falei Eu falei De um assunto Que tava lá Que Eu achei Importante Falar um pouco Da questão Das alturas Eu não falo Muito Não é o tópico Que eu abordo Eu abordo A questão rítmica Tudo mais Mas Eu sei Que tem muita Gente Que é professor Educador E tem muita Gente que Tá também Se virando Nessa parte Sozinho Tá aí Uma estratégia Pra você memorizar A clave de sol E a clave de fá Além de ser muito criativa Então se você trabalha Com educação Pedagogia Esse fato de você jogar Pro aluno Criar uma frase Você engaja Todo mundo E pode-se criar histórias Você tá exercitando Do aluno Desse estudante Uma capacidade criativa Muito grande Sobretudo Muito lúdica Que vai fazer com que ele Memorize isso aí De fato Que ele fique com essa Com essa percepção Da construção Disso na cabeça Tá claro Tá claro Alguma pergunta Espero ter ajudado Espero ter trazido aí Alguma colaboração Nesse assunto Que eu nem sou O melhor cara Pra falar disso Mas eu sei Que tem Essa pequena estratégia De se criar histórias E que eu acho Que funciona demais E Como eu tô ouvindo aqui A Roseli falando De fato Fica muito mais fácil Ensinar E outro Fica muito lúdico Fica muito divertido A música fica Esse aspecto Fica leve O aluno pode criar frases E trazer ideias E você pode fazer Ele praticar isso Em clave de fá Em clave de dó Tal linha Em clave de dó Outra linha Em clave de sol O aluno não vai ter Aquela compreensão Da dificuldade Que é a clave de fá Porque a gente aprende A clave de sol E aí quando você vai Aprender a clave de fá Parece que ela é difícil Mas não é Porque ela foi aprendida Depois Se você tivesse Iniciado pela clave de fá A clave de sol Teria problemas Tem músicos Que só tocam A clave de fá Quando ele tem que ler A clave de sol Tem problemas Então Desse jeito Você faz com que O aluno De qualquer idade Ele engaje Você fica criando E depois Você fica fazendo Brincadeiras Aí quando o cara Já está com as sílabas Na cabeça Ele fica pulando Criando Aí chega uma hora Que a coisa Fica muito mais fácil Fica tudo envelopado Está claro Está bom Acho que era isso Que eu tinha para falar Para vocês hoje Era um assunto Bem simples Bem lúdico Bem tranquilo E a gente segue Amanhã Tem o Fala e Taca Taca e Fala Com Leandro Gonçalves Um cara Que vai falar De polirritmia No rock Coisas muito interessantes O pessoal do rock É ligado em polirritmia Tá legal gente Então muito obrigado Boa tarde para todo mundo E a gente vai se falando Durante a semana Tá bom Até já Até mais Tchau Basta Tchau Fala